A questão, eu meio que peguei no ar um pouquinho assim, essa questão do regulamento. Eu acho, até ia te perguntar isso, vou aproveitar aqui na live, se você teve algum dedinho aí da participação, de tentar fazer essa questão do dois tempos e a questão da idade da MX3. Foram duas ideias, uma pancada. Cara, da MX3 eu não lembro, mas eu dei uma patucada, já venho falando faz tempo. Há dois tempos, nossa, eu fiz Japão, fiz vídeo e, na verdade, eu, o Caio Lopes e o Kali da Honda, pra quem não sabe... O Kali da Honda! Sim, sim, ele ajudou a acontecer isso aí, foi peça ali com a CBM, a gente foi conversando com o Paquito, começou eu conversando com o Caio, falei, puta, velho, 400... Eu acho que é um vídeo que ele postou, que a moto sai dentro da caneta, ele vira de costas e tal. Isso é tomo de 450, né? Falei, puta, é foda, né? Ele, pô, tô trabalhando muito, eu não tenho tempo de treinar, cara. Hoje eu trabalho, né? E aí você tem que andar de 450, trava o braço pra caramba. Eu tava tentando trocar a mola da minha situação com a mola dele, né? Pra mim é mole, e da 450 talvez fosse duro pra ele e tal. Aí eu falei, pô, 250 é bem mais fácil, ele tá andando 250, né? Pô, os caras podiam mudar isso aí e tal. Eu falei, pô, faz tempo que eu tento agitar isso aí, vamos falar lá com o pessoal da CBM. Eu tinha o contato do Paquito ainda, de 20 anos atrás, e comecei a cutucar ele. Eu falei, ó, na Austrália, cara, já é liberado. Veja, eu mandei a matéria pro Kali, que o Kali fala inglês, né? Olha, aqui a matéria, inclusive quem ganhou foi há quatro tempos, tal. Se dá a possibilidade daquele cara que... Bom, por exemplo, o Dunca, né? Tem uma moto 2010 e a mesma moto 2021. Ele pode gastar 20 conto na moto, põe mais 10 em cima pra dar um geral. Ele tem uma moto de 30 mil que compete com uma moto de 100 mil, praticamente, que é uma moto de fábrica, que é o custo, né? E talvez de igual pra igual, entendeu? Existem situações que é melhor, existem situações que é pior. Uma moto de projeto de 20 anos consegue ser competitiva com uma moto atual com custo bem menor. E sem falar, né, com um lado muito legal, que é o que aconteceu, né? A gente tava certo. Olha o zunzuzum que deu por ele estar de dois tempos. A galera, porra, que irado, tal, né? Daí eu brinquei com essa ideia. Eu quase comprei, na verdade, 250 dois tempos. Fiquei doente, assim, um pouquinho antes de fechar negócio. Daí eu dei uma segurada. Porque é romântico, cara. Eu sou velho no negócio, né? Eu sou old school. Então, dois tempos pra mim é um tesão. Eu cresci nisso. E você falou de eu acerto ali, que ele tava no gate e tal. Cara, isso aí era o dia inteiro. Os mecânicos quase ficavam loucos. Pra tentar chegar num acerto perfeito. Que também era mais loucuras o mecânico ainda. Porque não existe chegar nesse acerto. Parece uma nuvem no céu. Já tem que mexer. O Sasaki era especialista. Ó, tá vindo umas nuvens agora. Vou afinar a moto e tal, né? Era uma figura. Mas, então, é... Puta, eu achei tesão. E o resultado foi esse. Foi uma pena não ter mais moto, né? Até o... O Balbo comentou comigo que ele era pra ter chego a KTM 250, dois tempos, do Fred, pra abertura. Mas não chegou. Então, foi uma informação de bastidores aí pra vocês. Que ele vai aparecer de KTM dois tempos e vão falar que foi porque o Duca correu. Mas, na verdade, essa moto já estava encomendada. Porque eu tentei pegar uma pra mim também, né? Falei, pô, me venda uma, né, cara? Mas não tinha, né? Tinha pouca coisa. E o furgão... O furgão. O Conterno atrasou pra sair da Áustria. Então, assim, cara, a ideia é isso. Trazer aqueles fãs, etc. E, volta a dizer... Volta a dizer, não. Eu falei isso no meu vídeo. No europeu, de motocross, que muitas vezes corre junto com a MX1 e MX2 que a gente assiste na TV, é liberado a 250... Oh, meu filho, ó. Não, 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 não. É liberado a 252 tempos com a 254 tempos. E, muitas vezes, eles tomam pau. As duas são de fábrica, entendeu? Há quatro tempos, toma pau. Há dois tempos, toma pau. Depende um pouco do estilo de pista, do piloto andando, mais o líder do campeonato é quatro tempos. A mesma coisa aconteceu no australiano. E daí eu dei o exemplo também do Loretta Nisse. Pra quem se lembra, o Xan Lipanovich, que andou pra minha equipe, ele corria de 252 tempos contra os quatro tempos. E ele mesmo falava, cara, igual pra igual, velho. Só que eu gostava mais de andar com a dois tempos. Então, assim, existem motos mais modernas. A KTM e a Husky são motos modernas, com motor de dois tempos. Não acho que é uma baita diferença pra Yamaha, por exemplo. Tanto que no Mundial de Dois Tempos, né? Tem vídeo no canal lá, pra quem o pessoal quiser ver. A maioria era Yamaha, entendeu? Então, eles botavam kit 300 e pau. Assim, cara, acho que dá uma oportunidade pro piloto. O Dunca mesmo não divulgou antes isso, com receio de que mudasse o regulamento. E ele tava certo. O pessoal que reclama, ah, não é justo e tal. O regulamento já tava aí há meses, cara. O pessoal que se preparasse, gastasse 20 conto numa moto e fizesse, né? Então, eu acho, acho não, tenho certeza. Ele teria vencido em quatro tempos da mesma forma. Porque ele tava bem. Ele já era um dos melhores ano passado. Ele tava no dia dele. Talvez em algum trecho, a 250, a dois tempos fosse melhor. No resto, há quatro tempos. Mas, no geral, eu assino embaixo. E há quatro tempos é melhor. Tanto que eu andei, né? Tem um vídeo também no canal, é recente, antes de eu ficar doente. Ficou a 250 a dois tempos do meu amigo Albieri. Com escape, com isso, aquilo. Eu já vi, cara, essa 250 é top. Ela era do Pedrinho Lopes. O Pedrinho Lopes, que era piloto também, da Honda, né? Antiga. E moto tem um monte de coisa, cara. E no dia eu tava testando naquela mesma pista que eu dei as voltas com o Otávio e com a Apola. Eu desci da moto e falei, cara, essa moto não vai de alta, velho. Ela tem a patada, né? Então, ela impressiona. É igual um carro V8, né? Você acelera e faz... Dá 140, não vai mais, entendeu? É a mesma coisa, mas dois tempos. Só que a dois tempos é um carro turbo 1.6. Ela começa mais devagar e vai crescendo. Ah, quatro tempos, perdão. E vai crescendo. Então, quando eu andei com a minha moto, com o Getty, só a ponteira FME, eu falei, cara, minha moto é muito melhor. Faz mais curva, freio é melhor, tem expressão melhor. Aperda um pouquinho na saída de curva. Mas em média e alta não acaba o motor. Aí eu até brinquei com ele. Ele falou que a galera ficou zoando ele. Que eu falei que a moto dele foi decepcionante, né? Mas pior que foi, cara, que eu tava na pira de comprar dois tempos. Bruxou. Caramba, bruxei, bruxei. E daí eu comecei a ver os kits que os caras vendem lá fora. Só que a minha ideia era dar, largar na MX2 e largar na MX3. Entendeu? Já que eu tô lá, eu falei, vou largar. Não vou aguentar 20 minutos. Exatamente, não vou aguentar 20 minutos, mas vou misturar lá, cuspiar e se der mole, derruba alguém ainda. E daí, cara, eu falei, se eu botar o kit 300 pensando na MX3, eu não consigo largar na MX2. Daí no final não entrou nada. Ó, peraí, deixa eu abrir a porta ali. Não, abri ali, abri ali. E dois, cara, eu vou